Boa noite, é com muito carinho que nós gostaríamos de acolher todos os presentes e agradecer essa conexão que nos une, que nos aproxima. E hoje nós temos a grata alegria de apresentar para vocês duas pessoas que são bastante próximas a nós, que é a Thelma Pantano, ela tem pós-doutorado em psiquiatria, já esteve conosco com os pais, né, Thelma, com os nossos professores e também o Paulo Tomazinho, o doutor Paulo Tomazinho, na área da educação, também é uma pessoa que nos acompanha, já esteve no colégio presencialmente e já esteve conosco também numa live esse ano. Então somos muito gratas a vocês dois, estamos muito felizes e creio que vamos aprender muito nessa noite e nós temos um tema bastante pertinente para esse momento, não é? Que é o cérebro e a quarentena. Então assim, o que acontece com o cérebro das crianças, dos adolescentes e com o nosso cérebro nesse tempo sombrio e desafiador. Então, gratidão a vocês dois, sintam-se em casa. E gratidão também a toda a Rede Azul, o Colégio Imaculada Conceição, em Cáceres, o Colégio Madre Luísa Bertrand, de Poconé, e o Colégio Notre Dame, que se fazem presentes com os pais, professores, professores, coordenadores e outros amigos que estão participando conosco. Uma grande alegria estarmos conectados nesse momento. Gratidão. Muito obrigado, irmã. Obrigada, irmã Malufi. É um prazer estar aqui. E vai ser um prazer conversar e aprender com a Thelma também. Eu acho que a gente vai estar aqui fazendo uma troca, né? E como eu estou rapidinho aqui, eu falei, nossa, me conta mais sobre isso, sabe? Eu estou curioso de poder saber as coisas que ela quer. Estamos com dois grandes estudiosos. Dois grandes estudiosos e que têm princípios que nos identificam. Isso é muito bom, isso é muito bom. Irmã, só para deixar claro, agora, nesse, faz um minutinho, dois minutinhos que nós começamos, já tem 114 pessoas online, né? Que alegria. No chat já tem um monte de gente aqui, ó, dando boa noite, né? Então, deixa eu tentar pegar lá do início, né? Então, tem lá a Jusay, Luiz Fernando, a Liane, a Kelly, a Lilian. Que alegria. Regiane, Cristina, Delane, o Norberto, a Solange, nossa, a Lini de novo. Nossa, muita gente, muita gente mesmo que talvez não dá nem para acompanhar. Então, que honra, né? Que honra poder estar aqui trocando com vocês. Né, Thelma? A gente estava conversando hoje como que esse tema, na verdade, de essas questões emocionais, essa questão de aprendizagem, mas muita questão também da família e da criança, né? Como que esse vírus apertou um botão de respeito, né? E teve nós, como escolas, tivemos que recomeçar e recomeçar de uma forma completamente fora do nosso... Eu falei isso do nosso porque eu estou trabalhando com escolas do Brasil inteiro e também aqui com a Notre Dame. Fora da nossa zona de conforto, né? Ou seja, nós não escolhemos isso. Na verdade, foi uma educação que ela tem um nome para isso, ela chama educação remota. E essa educação remota, nos termos como ela começou, ela chamava educação remota emergencial. E ela, por que que ela tem esse termo? Sem remota, porque faz... Perdão. Porque alunos e professores não podem vir para a sala de aula, por, né? Decretos e resoluções do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, onde estamos proibidos de receber os alunos na sala de aula. E, ao mesmo tempo, ela é emergencial. Porque de uma sexta-feira para uma segunda-feira, simplesmente tivemos que reaprender a ensinagem de uma forma que nunca fomos preparados, né? Nós, professores, nunca fomos treinados, nunca fomos... Sequer pensamos na possibilidade de uma educação básica remota, né? Ou como vamos dizer. E aí, assim... E aí, como muda tudo, né? Muda tudo, justamente, assim... Tirando todo mundo das mãos de conforto. E aí tem as questões todas emocionais, todas, né? Sim. Sobrecarrega tudo isso. E eu acho que aí a Thelma pode esplanar um pouco sobre isso. Sim. A diferença de AD, de remoto, questão de aprendizagem. Mas eu acho que eu gostaria cada vez mais escutar a Thelma, porque eu quero aprender muito com ela. Eu vou deixá-los... Ótimo. Tá? Eu vou deixá-los e vou estar conectado com essas pessoas. Tá? Gratidão desde agora. Muito, muito grato. Tá, Joy. Tchau, Tchau. Então, né, Thelma? Eu acho que então... Então, Paulo... Eu acho que a primeira coisa... Isso. Pode falar. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter muito claro é o que é esse momento que a gente está passando, né? Porque nunca na história a gente vivenciou ou passou por um momento desses. Não adianta fazer comparação com a gripe espanhola, não adianta fazer comparação com outros períodos de surto ou de doença, porque a gente nunca teve tanto acesso à informação boa e à informação ruim ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem que começar a entender que a gente sempre teve um cérebro que a gente aprendeu a trabalhar e a tirar o máximo proveito dele dentro de condições ótimas e que a nossa grande preocupação sempre foi muito as habilidades socioemocionais envolvidas durante o processo de aprendizagem, né? Então, assim, as grandes pesquisas científicas, os grandes estudos dos últimos 10 anos, a preocupação não era mais pedagógica, de conteúdo pedagógico, de estrutura pedagógica propriamente, mas sim nas habilidades que envolvem o ganho pedagógico, né? Tanto que a BNCC se colocou bem forte com relação a isso, com relação às habilidades que têm que ser estimuladas e que devem ser estimuladas na população de estudantes. Mas esse período de quarentena é um período que ele traz para a gente uma incerteza muito grande. Por quê? Porque a gente não sabe o que é isso, tá? Mesmo que eu ligue a televisão e fale, nossa, estamos batendo em mil mortos por dia, mil e duzentos mortos por dia, enquanto não morrer uma pessoa do seu lado, isso é um número, né? Enquanto não com o familiar seu, isso é um número. Eu sempre falo isso. Ah, tem 1% de morte, até ser um parente. O parente é 100%. 100% para você, né? Isso. E esse é um ponto importante, porque assim, como isso ainda está muito distante, né? De algumas realidades, de algumas situações, a gente fica pesando, a gente não tem memória, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe quais os prós e contras, os prefeitos, governadores, estão todo mundo maluco, porque ninguém sabe o que vai lidar com isso. Isso se a gente pensar nessa macroestrutura, se a gente pensar na microestrutura, no meu cérebro, no seu cérebro, no cérebro dos pais, no cérebro das crianças, a gente percebe que o nosso cérebro, desde muito pequeno, ele foi estruturado para encontrar um reforço nas mesmices e nos conhecimentos que a gente já tem. É muito confortável a gente encontrar situações que eu já sei lidar com elas. Exatamente. Então, a gente está passando por um período muito inseguro, a gente não sabe quando vai mudar, se vai mudar, como as coisas vão modificar. Então, isso faz com que a gente tenha dois princípios principais desse funcionamento. Ou a gente nega completamente, ou a gente se desespera, né? O equilíbrio está quase impossível aí da gente alcançar se a gente não tiver uma reflexão muito grande, um processo muito intenso aí associado. Então, o que a gente pode dizer com certeza do nosso funcionamento nessa quarentena? Ninguém vai sair bem dessa, tá? Seja financeiramente, seja emocionalmente, seja cognitivamente, a gente vai ter perdas, todos nós vamos ter perdas. E a grande preocupação é como a gente minimizar essas perdas, né? Como a gente reduzir esse estresse cognitivo, esse estresse emocional e esse estresse social, né? Porque a gente sabe que de uma série de estudos que vem há décadas, de situações que crianças tiveram que ficar confinadas, seja por guerra, seja por catástrofe natural, seja por situações políticas, econômicas, né? Quem mais sofre dentro da população são as crianças e os adolescentes, principalmente as crianças pequenas, que ainda não têm condição de verbalizar essa mudança radical que teve no comportamento no dia a dia delas. Então, são elas que ficam com o maior estresse e o maior prejuízo, né, Paulo? Concordo plenamente. E assim, concordo plenamente. E trazendo para o lado da educação, é exatamente isso. Você falou assim, em alguns momentos de quarentena forçada, seja por guerras, né, por questões climáticas, e é justamente nisso, né, Temer? Então, a gente fala de edição remoto e emergencial, ele existe justamente para essas características. Talvez as últimas relatadas foi o furacão Katrina, nos Estados Unidos, onde realmente, né, o maremólogo lá levou todas as escolas, e aí, a hora que tem que repor, a aprendizagem não pode parar. Então, eu falo muito disso, sabe, a questão educacional, da aprendizagem não pode parar. Levando, sem dúvida nenhuma, essa questão da empatia do professor com a família, da empatia da família com os professores, entender que é uma situação muito nova, né? Mas, e eu gosto também, como você falou, essas questões emocionais, e na verdade, transtornos até emocionais que podem acontecer, eu gosto muito de relatórios, né, eu gosto muito de estudar, sou muito cético. Então, quando eu tenho uma informação, eu vou, ah, será? Deixa eu pesquisar mais isso, né? E o último relatório da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, ele fala justamente, ele fala de quatro ondas. E veja, nós estamos na primeira onda do mundo, do mundo, não é o Brasil não, do mundo. Que, veja só, é a primeira onda onde tem tudo isso, daí o que acontece? No continente europeu, né, no hemisfério norte, eles estão entrando em verão lá. Entrando em verão, o que vai acontecer? Sol, né, tá em inverno, sol, tal, tal, as pessoas têm uma tendência agora de sair e socializar, ainda mais saindo, né, de um distanciamento social. E aí, eles já estão previstos, já está previsto que vai ter, na verdade, uma nova onda ainda de contaminação, ainda da doença. E isso a gente não sabe até quando vai, exatamente como você falou, essa impeteza que nos tira, nos angustia, né? Porque o ser humano, ele é muito, como você falou também, muito previsível. Ele gosta da coisa certinha, ele gosta da coisa previsível, né? E a terceira onda que a organização, a OMS fala, que é financeira, é econômica, né? E a quarta grande onda é justamente essa questão emocional e comportamental, porque já soma tudo, né? Já soma, na verdade, a questão de doença, infelizmente, talvez algumas mortes, talvez a questão cada vez mais próxima da gente, financeira, econômica, de crise realmente mais complexa. E isso, então, vai ser, na verdade, um grande mal, né? E essa é a importância, a gente está conversando sobre isso. Está conversando sobre isso, que quando a gente começa, pelo menos, a conversar, a vislumbrar o que está para vir, você pode ainda ou negar, ou se começar a preparar. Mas você não pode mais, simplesmente, alegar a ignorância, né? Ou seja, que não é comigo, não sei. Então, a gente vai ter que, cada vez mais, fazer parte do debate, parte da conversa, né? Essas questões do acolhimento emocional da criança, desse aluno que aprende, da família, que é fundamental o apoio familiar, né? E também, também dos professores, porque o que o pai tem que entender... Eu acho, Paulo... Só para concluir. Isso, eu acho que você está falando tanto. Só para concluir. E o pai também tem que entender, a família tem que entender que o professor também tem uma família. O professor também tem, provavelmente, filhos, também tem que limpar a casa, também tem que cuidar da roupa, fazer comida, e ainda dar aula. Exatamente como o pai, que também tem que cuidar da educação do filho agora, mas continua o trabalho, além de todos os afazeres de casa, continua, muitas vezes, a sua rotina de trabalho em home office ou não, saindo ou não. Mas, né, então, exatamente como você falou, é um problema, é uma crise, que ela desestabiliza todos os pilares, né? De todas as famílias. E ela é umbígua, porque não respeita pobres e ricos, ela não respeita a região geográfica, é o mundo todo, de uma vez só, né? Então, isso é muito importante, a gente está a trazer isso à luz, e esse debate. E uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, é que, assim, a grande população frágil, nesse momento, são as crianças e os adolescentes, né? O adulto, por si só, a gente acaba considerando que ele tem um pouco mais de estrutura, porque ele está à frente do que ele escolhe conhecer da realidade. Então, assim, se você está utilizando recursos e canais pouco confiáveis, pouco efetivos, pouco significativos, e que te deixam angustiado, isso foi uma escolha sua. Que verdade. Mas o grande problema da criança e do adolescente é que, por uma tentativa de proteção do adulto, as informações chegam muito enviesadas até eles, né? É a bolha, né? Então, assim, a criança pequenininha, não está entendendo, deixa ele em casa, porque com a mãe dá jeito. Você já imaginou você conviver todo dia, olhando determinados rostos, porque você vai todos os dias para a escola, a mãe e o pai não têm essa vivência que a criança tem, e, de repente, isso quebra, de repente, isso rompe, de repente, essa criança não encontra mais aqueles rostos, ela não encontra mais essas crianças, e ela não tem uma explicação do porquê isso está acontecendo. Ou ela fala, ah, é o coronavírus. Mas, assim, o que vai acontecer? Para onde eu vou? Como estão essas pessoas? Ela ouve que tem gente morrendo? Será que são aquelas pessoas que eu não estou vendo que estão morrendo? E a criança não tem esse poder de expressão. Exato. Então, nesse momento, a Organização Mundial de Saúde, assim como diversos recursos mundiais, pesquisa, tudo, mostram a importância da gente manter essas crianças conectadas com o ambiente educacional. manter vendo a equipe da limpeza, vendo aquela tia do corredor, vendo a professora, vendo a equipe, vendo o coleguinha do lado, não são eles que estão morrendo, está todo mundo na mesma situação. E não é ver uma vez ou outra. A criança precisa da constância, ela precisa da rotina, ela precisa saber o que vai acontecer depois. Então, a gente mostrar os dias, as horas, que ela vai ver o professor. Porque eu acho que na educação infantil, a gente tem uma preocupação pedagógica muito importante, que são habilidades muito anteriores a processo de alfabetização, em que envolve a expressão das emoções, a expressão do conhecimento, o registro das informações discutidas. Um vínculo social, né? Ter alguém para me ouvir. Um vínculo social. Isso, ter alguém para me ouvir que não seja meu pai e minha mãe. Isso é muito importante desde muito pequeno. E a gente está desconsiderando tudo isso. A gente está achando que a criança, imagina, a mãe sou eu, o pai é ele, ele está aqui o dia inteiro, ele está bem aqui com a gente. A gente esquece que ele está rompendo vínculos sem significação. Ele está desestruturando uma rotina sem significação. E a criança não consegue verbalizar isso. E isso pode desorganizar tremendamente uma criança. Em termos de psiquiatria, Paulo... E consequência para o resto da vida, né? Para o resto da vida. Em termos de psiquiatria, a gente fala que todos nós temos predisposição para uma série de apresentações de patologias. Mas é o estresse ambiental que desencadeia. E a gente está vivendo uma situação de um estresse ambiental muito grande. Esse estresse ambiental não é exclusivo do adulto. Mais do que isso. Isso eu estou considerando que a gente está falando com uma população aqui que está com famílias muito bem estruturadas. Mas isso não é uma realidade, né? Viver em quarentena, a gente acaba escancarando tudo que está de ruim nas relações interpessoais. Acelera tudo, né? Acelera tudo, né? Acelera tudo. E é um horror isso. Porque, assim, eu estava vendo... Hoje eu estava escrevendo um artigo sobre isso. Houve um aumento dos registros de violência doméstica em 22% durante o mês de março e início de abril. Não chegou nem até em maio essa estatística ainda. Que a coisa foi se agravando. Então, o que essas crianças estão presenciando? O que elas estão vendo? Que tipo de discussão? Que tipo de estresse emocional? A própria discussão do pai e da mãe, que pode não ser na frente da criança, mas a preocupação constante com a questão financeira, com a questão das perdas que estão sendo tudo isso. E essas crianças são a esponja, né, Thelma? Porque, na verdade, o pai pode ficar lá, mas é impressionante como que parece que o radar aqui capta, né? E a gente tem em casa, eu tenho um filho de seis anos em casa, e eu falo muito com a minha esposa, assim, sabe, tem coisas que não dá para simplesmente você... E, lógico, a gente tem... Veja, está todo mundo... Estamos fazendo conta, está todo mundo, né, preocupado com até onde vai. A minha esposa, ela é professora também, então ela tem os alunos dela, e ela tem a pressão da universidade, e ela tem a pressão de alunos, sabe? Então, e daí, assim, às vezes eu falo isso, Flávio, não vamos reclamar agora, porque, na verdade, ó, até assim, escutando ali, você entende? E é uma esponja, é uma esponja mesmo, sabe? Então, a gente tem que ter muito cuidado. E por que forma... É uma esponja que não consegue elaborar, é uma esponja que a gente não sabe até onde está significando isso, e é uma esponja que, se a gente não der diversas formas de expressão, a gente não permite que isso seja elaborado. Então, eu acho que... Aí a gente toca num ponto importante, que tudo isso é problemático, o que a gente pode fazer com isso, né? A gente pode propiciar, mesmo de uma forma online, diversas formas de interações sociais diversas, em que possa ter diversas formas de expressão do estado interno dessa criança, né? E não só através de uma relação com o pai, com a mãe, com o irmão, que nem sempre a gente sabe o nível de expressão que está envolvido nesse processo, né? E isso é muito importante, justamente, essas questões, essas lives, né? Do ao vivo, cada vez, para as crianças, isso é muito importante, para os pequenininhos, né? Porque ele já, justamente, vai criar aquele vínculo, né? Ou seja, a repetição disso, com o professor no mesmo... De preferência, no mesmo horário, mais ou menos, né? Nos mesmos dias, porque cria exatamente aquela rotina, né? Que a criança... A criança, o adolescente, a mesma coisa, é fundamental nesse processo de maturidade, de maturação, ter essas rotinas. Porque, na verdade, na criança, ela tem essa região, para os pais, estou falando, não para você, obviamente, né? Mas essa região que se chama lobo frontal anterior, que, na verdade, é muito imatura na criança. E no adolescente, para você ter uma ideia, vai formar essa região do discernimento, é da responsabilidade, lá com 18, 20, 22 anos, às vezes, cada vez mais tarde, né? Mas na criança, ela é muito inconsequente, ela é muito inconsequente. E é justamente, nesse momento muito visual, que dá justamente esses vínculos, né? Então, é a voz da professora, e aí, a importância da professora chamar a criança pelo nome, né? Não simplesmente, meus queridos, ou amadinhos, né? E, por isso, lógico, a gente está se relacionando, está se direcionando todos, pode utilizar um advertivo, ou seja, assim, mas é fundamental falar assim, Thelma, né? Vou olhar para o chat aqui, ó, Lucineide, Dilma, Maria Fernanda, sabe? Porque o nome, para nós adultos, mas ainda mais para criança, talvez é a coisa mais confortável que tem, para a gente poder, né? O som mais confortável que tem, que o ser humano consegue escutar. Então, a importância da professora criar, né? Falar o nome da criança, ter esses vínculos, porque uma hora isso vai passar. Então, tomara que quanto antes. E a hora que voltar para a sala de aula, esses vínculos precisam, né, ter continuado. Isso é fundamental. E a questão social também do grupo, né? De poder ver, e eu vejo pelo meu filho, meu filho tem seis anos, quando ele vê o coleguinha, como ele fica feliz ali, sabe? De poder ver o coleguinha, ver a câmera do coleguinha, sabe? Lógico, eles dispersam com uma facilidade imensa, mas é importante isso, essa repetição, né? É fundamental, eu diria, isso para consolidar. O que você está falando é uma coisa que me chama muito a atenção, a gente pensar que, não só essa rotina que a criança tem, o professor falar o nome, eu acho fantástico isso, mas é o professor monitorar o mundo interno dessa criança, que o pai e a mãe podem não estar observando o que está acontecendo. Então, assim, é fundamental que o professor, quando pergunte para uma criança como é que está, como é que foi, como é que está desde ontem, como é que está, né? As coisas, ele peça para fazer um desenho dessa criança. Me mostra um desenho que você fez para poder ter ideia desse mundo interno, né? Me fala três palavras de três coisas muito legais que você fez, três coisas muito ruins. Eu quero três palavras que, para você, te deixaram nervoso, né? Que a gente possa ouvir um pouco desse mundo interno da criança, de alguém de fora de casa, porque é onde a criança tem mais coragem para se expressar. E ela percebe que é muito difícil falar da briga do pai e da mãe, para o pai e a mãe. Mas desenhar... Ela precisa ter essa válvula de capo, né? É verdade. Então, assim, fala pelo nome, pede um desenho, pede palavras, coisas que deixaram feliz, coisas que deixaram triste, coisas que deixaram angustiado, coisas que... O que você mais gostaria de fazer hoje? Ah, eu queria encontrar meus amigos. Você está encontrando... Porque isso é uma discussão muito importante. Eu não me esqueço um congresso que eu estava em novembro do ano passado, em Natal, em que a gente estava discutindo a importância da gente trazer a tecnologia para a sala de aula. E tinha uma linha de pessoas ainda muito controverso a isso, né? Eu acho que essa quarentena caiu como um furacão em cima de todo mundo, porque a gente estava discutindo se trazia ou não a tecnologia. Não tem mais essa discussão. A tecnologia, nesse momento, é o único ponto saudável que a gente tem de vida social e de interação social. É verdade. E aí, assim, a gente pensa, não, imagina, mas isso não é tudo isso, isso não acontece. Eu que estou todos os dias no Hospital das Clínicas, hoje, eu estava lá, né? Eu estou vendo que isso é uma realidade muito próxima. A gente está recebendo gente do Brasil inteiro porque o nosso sistema de saúde de outras cidades não comporta um número de doentes. E vem todo mundo para cá. Então, assim, isso é uma realidade, uma realidade muito próxima que começou em São Paulo, mas já está indo para o Brasil inteiro e a tendência agora em São Paulo acalmar, baixar um pouco, mas no resto do Brasil a coisa explodir do jeito que está explodindo aqui. Exatamente. Isso para as crianças, para os adolescentes, é uma situação muito traumática. A gente já foi adolescente. A gente sabe quanto a gente tem aquela urgência por viver porque senão a gente vai perder o fato de ficar um dia sem ver a namorada, um dia sem ver o garoto que eu gosto, ele vai deixar, vai me esquecer, vai tudo acabar na minha vida, entendeu? E a gente precisa mostrar que são momentos que vão passar, mas que a gente não tem muita previsão de quando, de como. Completamente incerto. Quais os recursos saudáveis que a gente tem para lidar com isso? É a tecnologia. Exatamente. Como não me expor, sabe? Como não me expor, como colocar, como a gente pode conversar de uma forma saudável, a gente pode brincar juntos de uma forma saudável através de um recurso de tecnologia nesse momento. Não é o que a gente queria, não é o que a gente escolheu, né, Paulo? E é muito engraçado, a gente tem feito, às vezes, almoço virtual, ou seja, cada um só com o celular aqui, o que você está comendo aí? Estou comendo aqui. Mas você tem, na verdade, aquele momento de conversa, que é o que a reunião social fazia isso, mediado por tecnologia. Então, quer dizer, a tecnologia se aproxima não só para professores e alunos, mas também até famílias, com isso. E eu digo também que o vírus foi a maior transformação digital que a história já viveu, porque aquilo que você imaginava que aconteceu em 20, 30 anos, acontece agora. Eu quero te dar um exemplo muito simples, assim. Você imagina que uma senhora, uma avó, uma senhora, agora que ela aprendeu a fazer pedido de comida em casa, pedindo uma pizza pelo aplicativo, pedindo pelo iFood lá, para falar o nome lá, pedindo um lanche, pedindo alguma coisa. Ela não fazia isso. Muitas vezes, ela não usava o celular para pagar uma conta. E como agora ela não pode no banco, não quer ir no banco, ela aprendeu isso. E agora que passaram tudo isso, lógico, ela pode jantar, lógico que ela pode ir no banco se ela quiser pegar fila, mas é muito provável que essa tecnologia faça parte da vida dela. E talvez na educação a mesma coisa. A hora que o professor conseguiu perceber agora que, às vezes, mediado pela tecnologia, ele tem informações mais específicas de cada aluno, ele consegue depois entregar uma educação, um ensino mais personalizado para a dificuldade daquele aluno, é muito provável que ela também entre para a sala de aula, entre na sala de aula e permaneça nela, mesmo depois que tudo isso acabar. Então, eu acho que o mundo, ninguém sabe ao certo o que vai ser, mas com certeza não vai ser exatamente como era no passado. Ele vai ser alguma coisa, mistura disso que nós estamos vivendo. Você sabe, Paulo, que isso que você está falando é uma coisa muito importante da gente parar para pensar nessas mudanças que estão acontecendo. a gente precisa colocar afeto na tecnologia, a gente precisa colocar a troca nessa tecnologia. Isso que você falou de a gente fazer almoços familiares em contato com as outras pessoas é um processo muito interessante que o professor precisa aprender a levar para a sala de aula. Então, a gente tinha... O que a gente está falando para essas crianças não é um ensino à distância, é um ensino muito próximo em que eu posso entrar na casa do meu aluno, em que eu peço permissão, em que ele pode me mostrar a cachorrinha dele, ele pode me mostrar o quarto dele... O vínculo social é muito maior do que ele queria presencial. Com certeza! Ele pode me mostrar o medo que ele está brincando. Isso. Isso, assim, se os pais não valorizarem isso nesse momento, eles vão deixar de valorizar habilidades que eles pedem para que o professor coloque dentro da sala de aula e coloque dentro do contexto. É verdade. Então, e eu acho que o fundamental, uma coisa muito importante que aconteceu, que essa foi uma realidade minha, porque eu atendo em consultório também, né? Eu tinha muitos pais que desprezavam muito a escola e principalmente o professor, porque vinham com aquele discurso de o professor não vê o meu filho, ele não dá a atenção que tem que dar, quem alfabetizou o meu filho fui eu, quem educou o meu filho, quem ensina o meu filho sou eu, né? E agora, nesse período de quarentena, esses mesmos pais estão se revendo, né? Isso é muito importante, porque assim, o professor trabalha com um grupo, o professor não trabalha individual, ele tem momentos que ele pode dar uma individuação, claro que ele tem, mas isso não pode ser uma regra e o tempo todo. Agora, o pai e a mãe que estão em home office, tem que dar atenção exclusiva também para aquela criança? ele tem que estudar junto com o meu filho, com o filho? Eu tenho uma amiga minha que mandou uma notícia e falou assim, eu não aguento mais a escola, eu falei, peraí, quem é você que não tem que aguentar a escola? Não é você, é teu filho, como é que teu filho está à frente a tudo isso? Não, eu tenho que assistir todas as aulas com ele, senão ele não se organiza, eu falei, olha, por favor, pegue esse período de quarentena que a própria Secretaria da Educação, o Ministério da Educação já falaram que o conteúdo pedagógico vai ser resgatado nos próximos anos, mas pegue o seu filho para desenvolver autonomia, para ele poder aprender a como escutar uma aula e o que ele tem que fazer enquanto ele escuta uma aula, quais as anotações que ele tem que fazer, onde que ele tira a dúvida, como que ele tira a dúvida, de que forma ficou angustiado, não está entendendo? Como que eu verbalizo isso para a professora? Como eu falo para a professora que a aula de ontem eu entendi melhor que a de hoje, em que momento? É isso que a gente vai ter que desenvolver que o pai e a mãe tem que desenvolver no filho nesse momento e o conteúdo pedagógico é uma preocupação para quem estuda e trabalha com isso. É verdade. Eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente tem que parar essa história de que futebol e educação todo mundo palpita. Quem palpita sobre educação é quem estuda sobre educação, quem tem fundamentação sobre isso. A gente auxilia a criança a desenvolver habilidades para aprendizagem, como pai e mãe. Muito bom você ter falado. Olha, a gente não estuda pela criança, né, Paulo? E assim, é muito louco falar isso, porque exatamente, eu enquanto professor, o meu aluno gostava da minha aula, o meu aluno tirava boas notas, olha só, gostava das minhas aulas, tirava boas notas, mas quando eu ia conversar com esse aluno uma semana, duas semanas depois da prova, eu percebi que eles não tinham aprendido. E olha só. Memorizado. Exato. Na verdade, estuda de véspera de prova para tirar nota, para conseguir média, para passar de ano para deixar a pai e mãe feliz. ou seja, o objetivo é a nota, o objetivo é a nota. Então, ou seja, e a nota é um indicador muito ruim de aprendizagem. Porque, veja só, porque ele se torna, quando tem a nota, ele se torna o objeto a ser perseguido a nota, e não o indicador de que aquilo representa de aprendizagem, sabe? Então, é interessante a gente discutir, se você estava falando, e eu estava discutindo exatamente isso hoje, hoje à tarde, com essa questão da, dessa questão da rotina, dessa questão do pai, a diferença de educação e de escolarização, a gente está muito preocupado com a escolarização, está muito preocupado com o conteúdo, com a quantidade de conteúdo, se a população completa, meu Deus, é outras oportunidades que tem, que é justamente essa questão da educação muito mais complexa, que sempre as famílias delegaram isso para as escolas, e agora estão justamente podendo ver que às vezes o seu filho, ele não tem uma, me perdoe falar isso, mas talvez não tenha uma educação muito bem desenvolvida, e essa educação é educação muitas vezes emocional, ela não tolera ali, por exemplo, ela não tolera ali, por exemplo, se ele não entendeu, simplesmente ele explode, sabe? E não quero isso, e afasta, e o pior de tudo, né, Thelma, que tem mães que a gente está vendo na internet nos últimos dias agora, nas redes sociais, mãe que grava justamente esses momentos. filmando isso, filmando e colocando em rede para todo mundo olhar quem é a criança que tem uma desregulação emocional. Paulo, isso é tão grave se a gente for pensar na situação que é isso, porque assim, essa criança, a culpa não é da escola, eu duvido que essa criança, frente a outras frustrações emocionais, sociais, ambientais, não tenha reações muito semelhantes. Exatamente. Por que essa criança não pode discutir com o professor, falar para o professor que não está entendendo, falar que é chato a aula online, por que ela não pode falar como que seria mais legal, o que que seria melhor. Essa criança está mostrando uma desregulação emocional imensa, e esse pai está culpando um único ponto, que é o ensino à distância. Isso não é realidade, porque essa criança, eu duvido que não tivesse esses problemas no ensino presencial. Eu duvido que essa criança, em situações outras, sociais e ambientais, não apresentassem respostas muito semelhantes, porque isso é comportamento. Exatamente. Isso já é um traço que precisa de suporte, e um pai e uma mãe filmando isso e colocando na rede para dizer que a culpa é da escola, é assim, é grotesco. Exatamente. É um desrespeito à criança. E não tem a menor ideia do quanto que isso vai traumatizar essa criança o resto da vida, porque, infelizmente... Os amiguinhos! O bullying que vai cair em cima dessa criança. Enquanto é criança, talvez alguns anos para frente, porque, infelizmente, vira uma pegada digital que, por mais que você saia pagando de todo lugar, sempre, em algum momento, vai aparecer isso, sabe? Imagina você na faculdade e falar assim, ah, isso aqui é você? Entendeu? Porque é a pegada, é a pegada. Então, assim, a responsabilidade que colocam na rede... Você comeu com um pouco sobre isso, né? A informação. Nós nunca vivemos num mundo com tanta informação. boas e ruins, né? E aí, e essas informações, elas normalmente vai virando uma bolha. O que é o resultado de bolha? Imagina o seguinte, e foi muito engraçado ter comentado isso também, a questão de que, em época de Copa do Mundo, todo mundo vira técnico de futebol, né? Sabe qual que é a melhor instalação, sabe como que tem o seu time, como que tem o... Sei lá, eu não sou muito do futebol, mas o esquema tático, não sei das quantas, quatro, três, um, tal, tal, e aí o que acontece? E agora, nos grupos... Desculpa falar isso de novo, eu sou, às vezes, eu sou muito franco, eu sei que eu vou levar pedrada, mas... Sabe? Desculpa falar isso, mas assim, às vezes, nos grupos de WhatsApp, tem tanto pedagogo ali, você entende? Ou seja, pais que estão opinando, e opinando em questões educacionais da escola, e o que mais me aflige, muitas vezes, é a escola, é escutar, de fato, isso, sabe? Eu sei que é difícil para todo mundo, eu falo pelo meu filho, eu tenho um filho de seis anos, às vezes, não é todo dia, aqui, ó, aqui é a casa de ferreiro, mas a escrita é de plástico, porque o meu filho tem seis anos, às vezes, ele também não quer assistir aula, sabe? Se ele não quer assistir aula, o que a gente faz é concessões, ah, você não quer agora? Então, você sabe que sábado vai ter que assistir, sabe? Ah, então, se você não quer assistir agora, então, não tem o tablet, ah, mas ele frustra, é importante ter frustração, meu Deus do céu, eu não estou criando um reizinho, não, eu estou criando uma pessoa humana, que ela vai ter que saber que tem hora, que tem responsabilidade, eu sempre falo isso, ele tem seis anos, não entende direito, mas eu sempre falo isso, meu filho, as pessoas que avançam na vida são as pessoas que têm persistência, sabe? Isso. Que têm um caminho para seguir e seguem, não são necessariamente as mais inteligentes, se você tem uma pessoa genial, mas que ela não tem uma persistência, não tem um passo a passo, ela não vai ser muito bom em uma vida, não, e às vezes, pode ser uma pessoa bem limitada, não falo isso para ele, mas bem limitada, mas que ele tenha o passo a passo, tenha a persistência, tenha um dia melhor que o outro, ou seja, a tua meta de vida é ser um dia melhor do que ontem, e hoje ser pior do que amanhã, cara, isso vai desenvolver qualquer mundo, entende? Então, é dessa forma que eu tento educar o meu filho aqui, dessa forma, porque eu entendo a questão emocional dele, às vezes ele está cansado, às vezes ele não quer mesmo, nossa, somos assim, né, Thelma? Nós somos assim, não entendo, mas eu não quero, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou, mas eu vou fazer concessões, eu vou fazer troca. Eu entendo perfeitamente, eu tenho uma menina de 10 e um menino de 4, a minha filha de 10, ela veio falar para mim que não aguentava mais aula online, eu falei, peraí, você não aguenta nada da aula online? Ela falou, como assim, nada? Porque a aula online, a aula síncrona, ela tem vários momentos, quais são os momentos que você não aguenta? Aí ela falou para mim, mãe, eu não aguento não poder olhar para o lado, não ver alguém, não ver um colega, não poder dar uma risada, não poder, é, eu falei, você está sentindo falta das pessoas, o problema não é a aula, entendeu? Dá nome para isso. Aí eu falei para ela, como é que você poderia deixar isso melhor? Vamos pensar? Ela entrou no Skype, eu fiz, eu coloquei ela no Skype, ela se juntou com oito amiguinhas e elas bolaram um plano para passar para a professora de como deixar a aula mais gostosa. Olha que legal, olha que legal. Isso foi tão legal, porque assim, a professora pediu para elas apresentarem durante uma aula, elas apresentaram, colocaram em votação, mãozinhas levantadas de quem gostava, de quem aceitava, e agora, a professora está fazendo as aulas em pequenos grupos. Então, os grupos se olham, conversam, discutem, e isso trouxe uma possibilidade melhor. Mas isso foi uma ideia que surgiu delas, entendeu? Do grupo. Eu tenho escrito sobre isso, sabe? Eu tenho escrito que, na verdade, cada semana é uma experimentação, e essa experimentação, ela permite ter muita inovação. Porque quando você experimenta se ela deu errada, a gente vai chamar isso, em ciência, de via negativa. A gente elimina. Cara, deu errado. Entendeu? Não vamos lamentar, porque a gente tem que fazer isso, mas também não vai perder o ano por causa disso, não vai perder o aprendizado por causa disso. Agora, tem um jeito de não fazer. Deu errado. Tira. Agora, as coisas que dão certo, e talvez eu estou até fazendo uma sugestão, professores assistindo a gente, por que não desafiar os seus alunos? Pessoal, olha aqui, vamos fazer um concurso aqui agora de como que nós poderíamos fazer uma aula melhor. E às vezes as ideias surgiam mais, entendeu? E na verdade, o professor está puxando da turma, encaixando o conteúdo, e levando o processo muito mais de colaboração. E a criança, por ter dado a ideia, ela faz a coisa dar certo. Exatamente. Ela faz a coisa dar certo. O que ele é do colega, né? Isso que é uma coisa interessante, quando a minha filha falou para mim que eu não aguento mais aula online, eu poderia ter falado para ela, nossa, filha, é ruim mesmo, para um pouco. Ou eu poderia ter falado, nossa, filha, isso é chato, mas é o que a gente tem, vai lá e fica em frente. É. Mas o fato da gente mostrar para ela que o chato não é aula online, o chato é alguma outra coisa que está envolvida nisso, porque conteúdo tem em um e tem no outro que você está sentindo falta. É. A gente trabalha habilidade socioemocional, metacognição, auto monitoramento, reconhecimento de emoção, e a gente, resolução de problema, que é o que essas crianças têm que aprender para a vida. não adianta queixar e falar, a escola está mandando e está ruim. A escola está mandando e está ruim, e qual o seu papel frente a isso? Exatamente. Não é verdade? Tem o meu outro lado com o meu filho de quatro. Porque exatamente essa habilidade vai acontecer na vida profissional dela, né? Puxa, tem problema, eu tenho que resolver, não posso simplesmente aceitar, né? Então, é muito, muito importante. E eu tenho meu filho de quatro que ele está na educação infantil ainda. Ele, ele tem altos e baixos, né? Tem dia que tem lives com a classe, com o grupo, e que ele senta lá e ele fica olhando, e tem dias que ele não consegue. Na maior parte das vezes que acontecem essas lives, eu estou trabalhando no hospital, então ele fica com a minha filha e com a Sandra que está trabalhando aqui, ela mora aqui perto, eu fiz todo um esquema que eu vou buscá-la de manhã e trago para cá, levo no final do dia para ela não precisar pegar transporte público, então a gente teve que organizar assim, porque o meu marido é da área de saúde e eu também. Então, o que a gente combinou? Às vezes, outro dia ele estava chorando porque estava muita saudade dos amigos, ele não estava aguentando ver os amigos pela live, né? E aí, o que eu fiz? Eu tirei ele um pouquinho da live, pedi para ele fazer um desenho para mostrar para os amigos, então naquele dia, ao invés de ficar o rosto dele, ficou o desenho. Olha só que legal. E aí, ele conseguia falar sem se mostrar, entendeu? Aham, aham. Isso é uma coisa muito legal porque a gente está trabalhando uma série de habilidades emocionais. É verdade. Eu posso não ter coragem de falar para o outro, eu posso não conseguir ver o outro, mas o outro está lá, eu sei que ele está. É. Isso me traz uma segurança emocional importante. É lógico que ele preferia estar em um joguinho eletrônico, estar em uma televisão, mas nesse momento, se você não está conseguindo, você vai ficar na live sim, mesmo que seu rosto não apareça. Exato. Então, assim, é a persistência, se manter, recursos emocionais, recursos cognitivos que são fundamentais para a interação social, né? E, Thelma, eu tenho uma frase que eu coloquei desses dias nas redes sociais e fez um barulho danado, aí já tem gente querendo conversar comigo, de entrevista e tal, que eu coloquei aqui, qualquer educação é melhor que nenhuma educação. E aí eu tentei explicar isso com a gente no post, porque, basicamente, onde que eu tirei isso? Na verdade, também de pesquisa científica, eu gosto muito de pesquisa científica, e tem, na verdade, uma pesquisa que aconteceu nos Estados Unidos que eles me viram lá as férias escolares nos Estados Unidos, ou seja, de férias de verão. Aquela coisa que acontece aqui no Brasil de janeiro, né? Dezembro, janeiro e volta lá em fevereiro, dá dois meses e meio, olha só. Também tem no calendário americano. Agora, de julho, agosto e volta em meio de setembro. Então, o ano leitivo, às vezes, começa a meio de setembro. E esses pesquisadores pesquisaram durante três anos. Então, não foi uma pesquisinha, foi uma pesquisa, um doutorado. Uma pesquisa durante três anos em 46 escolas americanas, onde, enfim, quando chegava lá em junho, finalzinho de junho, para entrar nas férias, ele aplicava um teste para o analisado, que é o que esperava que a gente soubesse naquela série, tá? Então, cada criança tinha uma nota. Cada aluno tinha uma nota ali, e tinha uma nota de turma. Esperava-se passar as férias, esperava-se passar as férias, depois de dois meses e meio, na primeira semana de aula, eles aplicavam, olha só, Thelma, o mesmo teste. Era a mesma prova. E o que eles perceberam? Em média, nessas crianças, essas crianças, elas perdiam de 25 a 30% do que eles sabiam antes da prova, eles perdiam durante as férias. Por quê? Justamente por não estimular, olha só, não estimular, né? Não se perguntar, não se associar, não ver coisa nova. nisso. E olha só, a gente vai, ah, 30%, mas é muita coisa, gente. Se a gente for pensar isso, o período de dois meses sem estudar, dois meses sem estudar, perde um bimestre, olha só, perde quase que um bimestre do ano letivo, sabe? Que já sabia e deixa de saber. Então, assim, não estudar, ou seja, é a pior situação que tem. Mas, por outro lado, eu enxergo que muita informação, e aí, falando agora como quem estuda aprendizagem, eu estudo aprendizagem e aprendizagem de definição moderna de aprendizagem não é memorização, não é nota que você tem lá, sabe? Não é tirar 10, isso é reprodução. A capacidade que o aluno tem de reproduzir na prova aquilo que foi lá na apostila, no livro ou pelo professor. A definição de aprendizagem hoje, ela se dá por mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Eu tenho mudança de comportamento, eu tenho aprendizagem. Agora, olha que coisa interessante. como a gente faz então para mudar comportamento? Ela começa, olha de novo, as emoções, seja elas positivas ou negativas, quando essa criança tem emoções, ela tem aqui um sentimento. Esse sentimento pode mudar as atitudes da criança, que é, por exemplo, assistindo a aula. E quando ela assiste a aula e ela começa a repetir isso, ou seja, ela tem essa emoção, ela tem o sentimento, ela tem a atitude e a repetição da atitude que é o que muda o comportamento. Então, veja como que tudo está lá na base emocional, mesmo na questão das aprendizagens. O que eu gosto de dar atenção para isso, só para poder estender um pouquinho mais, é uma dica que as professores, principalmente lá dos anos da educação infantil, anos iniciais, na verdade serve para todos, tá? De, assim, de pensar no refrão da aula. Ou seja, não pegar tudo que estava planejado para a aula presencial e fazer com que a aula presencial aconteça tudo na aula remota, na aula à distância. Eu vou dar um exemplo da educação infantil só para poder entender. Às vezes, na educação infantil, a gente, a atividade do dia, do dia inteiro, ou às vezes até da semana, é pegar uma tesourinha dessa, tá? E pegar revistas e vai pegar o quê? Tem que cortar animais nessa revista. Tem que pegar lá uma atividade essa, cortar animais. Depois que corta animais, essa atividade lá na sala de aula era colar esses animais em uma folha em branco. E depois, com a canetinha, canetinha não, com giz de cera, desenhar árvores, sol, nuvem, né? Tipo a mata ali, montanhas, tal, tal. E aí, no final do dia, provavelmente sentava numa roda e aí a professora pega esses desenhos e faz uma construção de história envolvendo os animais, o desenho, tudo isso. Veja só quanta coisa, né? Óbvio, se a professora quer fazer esse mesmo tipo de coisa, que a família quer fazer, imagina a sobrecarga de trabalho agora que a professora está passando para a mãe. Então a gente tem que olhar para o essencial dessa aula. O essencial dessa aula não está na construção de história, o essencial dessa aula não está no desenho, o essencial dessa aula, como que pareça, está nesse movimento aqui, ó. Esse movimento de abrir e fechar do teu filho, abrir e fechar a tesoura. Por quê? Porque é esse movimento aqui, de abrir e fechar a tesoura, que vai desenvolver, olha só, o movimento de habilidade motora fina, de pinça. Lá na criança de 3, 4 anos, que daqui pra frente, daqui 1, 2 anos, quando ela for alfabetizada, que ela tem que segurar na caneta, esse movimento de pinça vai permitir que ela segure numa caneta, num lápis, de uma forma melhor. Então veja só, parece que não tem nada a ver, concorda comigo? Mas ou seja, a tesourinha, a tesourinha lá atrás, vou fazer bolinha de papel, olha só, pedir para a criança fazer bolinha de papel, parece uma besteira fazer isso, mas parece fundamental para a alfabetização e para a atividade que essa criança estiver lá na frente. Portanto, o apelo que eu faço para os professores é não passem professores apenas a atividade, não fala para a criança assim, e o essencial que seja, hoje é recortar 10 animais com a tesourinha. Explique, pelo amor de Deus, para a mãe, e para o pai, e para a família, o porquê pedagógico dessa atividade. Essa atividade vai desenvolver uma habilidade muito fina, que vai, na verdade, ajudar e facilitar a alfabetização do que eu queria. E na hora que você tem isso, e na hora que você tem isso, na verdade, essa mãe não vai pedir para recortar 10, ela vai querer que a criança recorte animais o dia inteiro, porque ela vê um benefício agora da educação, sabe? Então, e é fundamental. Paulo, isso que você está falando é super importante, porque assim, é fazer essa família interagir com a escola para poder entender os conceitos que estão envolvidos atrás do processo de aquisição do conhecimento, não é o ler e escrever, é o aprender a se relacionar, é o aprender habilidades psicomotoras, é o aprender habilidades reflexivas, cognitivas, o controle emocional, que eu preciso, a gente está falando desses vídeos dessas crianças, mas o controle emocional que eu preciso para poder resgatar o meu potencial cognitivo, e isso não é uma coisa que se aprende de repente, isso é um processo contínuo. Por isso que essas pesquisas que você citou, elas citam que paradas do processo de aprendizagem, elas provocam um efeito cerebral que se chama plasticidade, o cérebro, ele se adapta depois de uma, duas semanas dentro de um determinado processamento, ele vai se adaptando àquele processamento. A gente, quando entra em férias, é super difícil o início das férias. Quando chega no final do nosso processo dos dias de férias, é super difícil a gente voltar para o trabalho. Por quê? Porque a gente mudou toda a configuração do nosso processamento cerebral em função da plasticidade cerebral. E com as crianças não é diferente. Passar uma semana sem ler é uma semana de prejuízo cognitivo. E jamais volta. Sem controle emocional com o outro é uma semana com prejuízos socioemocionais reais. Passar uma semana sem um contato interpessoal com o professor, com os colegas, sem os conflitos que acontecem, sem eu lidar com a minha angústia, é prejuízo para o processamento cerebral, sim. Então, em função desses estudos, alguns países já fizeram uma revisão muito grande desse processo. A França, por exemplo, ela não tem mais longos períodos de férias. A gente tem períodos de uma a duas semanas durante todo o ano letivo. Então, a cada mês e meio a gente tem uma ou duas semanas de parada. E essas semanas de parada elas são acompanhadas de atividades pedagógicas que têm que ser feitas diariamente. Então, você fala assim, que absurdo. Precisa de tudo isso para uma criança? Depende de que criança você está procurando criar e aonde você quer deixar essa criança. O que você espera para ela? Você espera uma criança que saiba usar suas habilidades, que consiga se relacionar com o outro, que consiga ter uma reflexão cognitiva, que consiga se expressar emocionalmente? Não dá para deixar um, dois, três meses e sabe-se lá o tempo que vai ser necessário para essa quarentena em casa sem ver o outro, sem ter desafios cognitivos, sem ter desafios emocionais, sem poder entender o que está se passando lá fora, sem explicar direitinho o que é uma quarentena, sem explicar qual o risco de um coronavírus, que ela não vai morrer, provavelmente essas crianças não vão morrer, mas elas têm que ter uma empatia para não deixar o outro doente, para poder permitir que elas carregam o vírus, assim como eu posso ficar sintomática, mas eu carrego o vírus, que usar uma máscara é um respeito que eu tenho ao outro, que evitar sair na rua é um respeito que eu tenho pela sociedade, pelos idosos, pelos diabéticos, pelas pessoas de risco, essas crianças precisam desenvolver essas habilidades socioemocionais, hoje em dia qualquer criança que vá conseguir um emprego numa empresa, a partir do momento que você tem o mesmo diploma de graduação que uma outra pessoa, o que vai te diferenciar são essas habilidades, exatamente isso, é o que você faz com essas habilidades, e esse é o momento de a gente desenvolver isso, esses pais, essas mães que estão tirando o filho da escola, que estão deixando eles afastados desse processo, eles não estão entendendo o que está se passando, o que está acontecendo com essa criança, porque assim, a questão pedagógica, o conteúdo pedagógico, ele é o pano de fundo para uma série de habilidades, tem alguns livros muito interessantes, tem um motivo para poder desenvolver outras habilidades, ele não é o objeto fim, exatamente. Tem alguns estudos muito interessantes que aconteceram na década de 90 nos Estados Unidos, que eles pegavam crianças e adolescentes que não haviam frequentado escola, mas que passavam nos programas de avanço de série, então, por exemplo, eles faziam a escola domiciliar, mas faziam a prova para o primeiro ciclo do fundamental 1, conseguiam nota, conseguiam, tinham conteúdo e podiam continuar com o ensino domiciliar. Aí chegava perto do fundamental 2, prestavam a prova, quer dizer, conteúdo, eles mostravam que tinham de sobra, só que queriam acompanhar essas pessoas a longo prazo. E a grande vantagem do contexto educacional é você colocar o teu filho no mesmo nível que as outras pessoas, fazer o seu filho esperar, fazer o seu filho perceber que ele tem que tem que respeitar o ritmo do colega, fazer ele perceber que as coisas não acontecem do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da forma como ele quer, é lidar com as frustrações que aparecem no processo educacional e são essas habilidades que tornam essas pessoas possíveis de usar o conhecimento que elas adquirem na escola. Então, essas pessoas que só faziam esse ensino domiciliar e faziam essas provas de ciclo, eles não conseguiam se manter em empresas, eles não conseguiam se manter dentro de trabalhos extremamente rígidos, não conseguiam se manter dentro de estruturas de empresas, estruturas de funcionamento que tivessem processos hierárquicos, porque eles não desenvolveram essas habilidades. Isso pensando a longo prazo, eu sei que a gente está falando de uma quarentena que vai durar três, quatro meses, mas a gente não pode esquecer uma realidade muito grande que está acontecendo aí fora. A França acabou de liberar as crianças pequenas para voltarem para a escola, a gente teve setenta novos casos em uma semana e meia e a França já voltou já fechou setenta escolas. Fecharam setenta escolas. Ou seja, ela passou três meses com as escolas fechadas, abriu por uma semana e já fechou de novo. E não tem a menor ideia de reabertura. Então, a gente não sabe qual vai ser a realidade que a gente vai viver no Brasil. As escolas, as faculdades americanas, cinco universidades americanas já deixaram claro que a aula presencial não vai ser pensada antes de dois mil e vinte e um. Você vê? Então, a gente está falando não, é só por um tempinho, deixa descansar um pouco, deixa ficar em casa, o prejuízo vai ser grande e não é um prejuízo de conteúdo de escola, não. É um prejuízo de realidade, de estrutura, de funcionamento socioemocional que a gente não sabe quando que isso vai ser resgatado e de que forma. Todos os estudos que envolvem afastamento de criança, se não existe o ensino online, o acompanhamento escolar conjunto, o índice de evasão escolar, retenção, agressividade, abandono, comportamentos disruptivos e autolesivos dentro da sala de aula explode no retorno das escolas. É verdade. Então, a gente não pode esquecer que isso é uma realidade, não é uma realidade pequena, é uma realidade mundial. Eu gosto muito... O Brasil não vai ser diferente. É. Eu gosto muito de um filósofo que chama Nassim Taleb, que ele é um grande gestor de risco, na verdade, ele trabalha com... Os livros dele são de teoria econômica, e, na verdade, um dos trabalhos, vamos dizer assim, teóricos que eu faço é justamente tentar transportar a teoria de Taleb para a área educacional. E ele fala aqui em sistemas de gestão de risco, ou seja, em crise, em crise financeira, em crise financeira, ele fala o seguinte, não perder é mais importante do que ganhar. Olha só que profundo que é isso. Fala assim, não perder é mais importante do que ganhar. E é exatamente isso, olha só, a partir do momento que você não tem aula, ou pior, você tem muita aula, mas pouca aprendizagem, entende isso? porque isso tem isso também, tá? Tem, às vezes, aula, 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 conteúdo, 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 tudo, entra para o ouvido, sai para o outro, a aprendizagem fica muito pequena. Sobra muito pequena. Aprendizagem zero. Aprendizagem zero. E zero... Aprendizagem zero. E aprendizagem zero significa que não é não perder, é, olha só, é perder, né? Porque você devia estar ganhando, ele está perdendo. Então, veja só, você tem essa muita aula, muita aula, muito ensino, e ensino não significa aprendizagem, um risco que se tem também é de começar a ter uma defasagem, uma defasagem, uma perda de aprendizagem. Exatamente como acontece com as férias, quando não tem aula, muita aula também acontece isso. E veja só o trabalho que vai dar depois para professores tentar justamente recuperar isso até chegar no nível zero, chegar como estava antes. Então, e cada vez mais eu falo isso, gente, agora é menos é mais. É muito melhor trabalhar menos conteúdo, o refrão da aula muito bem trabalhado, muito bem, né, sedimentado, porque é isso que vai permitir não perder. E aí, tendo isso, a gente, na retomada, pode permitir agora ganhar, porque senão, na retomada, vai estar lá embaixo, lá embaixo, e a gente vai ter que recuperar tudo para depois começar. E, de novo, é um prejuízo pensando em aprendizagem para a geração como um todo. E é essa diferença que você falou, Paulo, que é justificada pelos estudos, pelo alto índice de comportamentos alto e héteroagressivos de crianças no retorno da escola, tá? Por quê? Porque eles percebem que eles estão descompassados, não aguentam ficar dentro de um contexto social, não aguentam ficar dentro de um contexto de sala de aula, não aguentam vivenciar aquele momento, e a tendência é ou abandonar ou começar com comportamentos disruptivos dentro desses contextos. Então, a gente, mantendo essa criança, os estudos todos que trabalham com privação de convívio social, são unânimes em falar que o único ponto saudável que foi encontrado é a manutenção da educação à distância, não é do conteúdo pedagógico, mas é das habilidades que estão envolvidas no relacionamento que envolve o conteúdo à distância. A gente não tem como abrir mão disso, porque esse é o único ponto de saúde que a gente está tendo nesse momento. Negocie com a escola valor, negocia o que for, faz o que for preciso, mas é aí que você vai garantir que o seu filho seja visto e não cobre da escola conteúdo, como você está falando. Cobre da escola o olhar para o seu filho, né? Vem as possibilidades que ele tem. Na aula ao vivo, na aula ao vivo, o professor não deveria dar aula. O professor devia falar da aula. Entende o que eu quero dizer? Na verdade, já tem o material, já tem o conteúdo ali, agora a aula ao vivo é a hora de acolher o aluno. Exatamente o que você falou. Como que está aí? Está tudo bem em casa, sabe? Você teve vontade nisso, tira dúvida, é falar na aula ao vivo, na interação humana, é falar da aula. E dar aula, isso pode ser o vídeo, isso pode ser tecnologia, isso pode ser a própria apostila, sabe? O conteúdo, na verdade, de verdade é o que menos importa agora. É muito melhor agora para o professor escolher qual é o refrão dessa aula, qual que é a parte mais importante e segmentar isso do que ficar muito conteúdo, porque vai entrar para o vivo, sair para o outro, aprendizado zero, prejuízo, depois vai ter que recuperar tudo isso, tá? Calma, eu só vou fazer uma intervenção aqui que faz 10, no meu horário aqui em Curitiba eu estou 8h58, 7h58. Faltam dois minutinhos aí. Eu vou colocar a irmã Marlúcio só para... Um minuto. Vou voltar para ela aqui. Oi, Marlúcio. Olá. Está sendo bastante gratificante escutar, porque enquanto rede nós também nos propomos a trabalhar de uma forma sistêmica. E nesse momento também nossa grande preocupação é estar de alguma maneira com esses alunos, senti-los, e trabalhar também essa questão emocional, e também compreendemos que é um momento novo novo para todos nós. É novo para nós enquanto educadores, é novo para os alunos, e é novo também para as famílias. E que esse diálogo, essa empatia, não é? Essa escuta, fortalece também ambas as partes. Fortalece os professores e fortalece as famílias. Então, creio que foi bastante claro, bastante forte também as colocações de vocês, enquanto estudiosos em cada um na sua área, alargaram bastante um horizonte para nós, e nós queremos agradecer muito as pessoas que conectaram conosco, as famílias, os professores. Até agora tem 250 nesse momento ao vivo, impressionante. Que bacana. E agradecer muito a disponibilidade de vocês dois. Trabalham muito, mas foram assim muito unânimes em acolher o nosso convite. Muito agradecida por esse tempo de reflexão. Obrigada. Queremos deixar um abraço muito carinhoso e certamente assim que pudermos vamos nos abraçar e ver os pais pessoalmente, não é? Agradecemos muito as famílias que conectaram conosco e a todos os professores e vamos continuar sonhando juntos. Essas habilidades é que nós queremos para os vossos filhos, não é? Que sejam felizes e que se realizem no mercado, que é um mercado que vai exigir essas habilidades. No Congresso, também, e falavam das habilidades do século XXI. Essa pessoa criativa, flexível para as mudanças, enfim, e é isso que nós podemos potencializar também nesse momento. Então, muito grato. Por favor. Se permitir, só um detalhezinho porque eu gostaria de terminar essa de forma. Na verdade, a gente falando sobre isso, a informação vira uma bolha, sabe? Porque entra normalmente nas mesmas redes sociais, vê as mesmas notícias, vê o mesmo grupo de WhatsApp, né? E muitas vezes, quem reclama é um grupo muito pequeno que faz isso. Então, cada vez, é muito importante aquele pai, aquela mãe que entendeu o que nós estamos falando aqui, que repercuta isso nos grupos de WhatsApp, sabe? Porque, na verdade, ou seja, para poder estar o contraponto, porque às vezes só vem as coisas negativas e a gente precisa ressaltar os positivos e as pessoas também podem enxergar as coisas boas que podem estar acontecendo mesmo, apesar do ensino remoto, e algumas coisas que são muito importantes é se aclamar, essa convocação das pessoas de bem para poder estar reforçando essa necessidade. Isso. E no começo você falou um pouco disso, nós temos dois caminhos, né? Ou nós acolhemos essa situação ou nós vamos continuar brigando com ela. E isso é um desgaste desnecessário. Então, realmente, nós pedimos às famílias aqui presentes, professores que não puderam participar, os demais, vai ficar gravado, vai estar nos nossos portais das escolas e assim a gente pode estar repassando para as pessoas que gostariam de estar, mas não puderam estar. Exatamente. Muito grata. Uma boa noite a todos. Que Deus continue e nos abençoe. Tchau. Que prazer, viu? Que delícia foi estar contigo. Quero me conectar muito e aprender muito com vocês. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau, obrigada. Troca. Tchau. Tchau.